Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar da nossa linha Cabeça Dupla para Magazines. Pessoal, se você quer comprar chumbo barato, quer comprar chumbo com frete bacana para todo o Brasil, basta acessar o nosso site chumbosestreladeprata.com.br onde você vai conseguir simular o frete e a quantidade de chumbo que você deseja comprar para todo o Brasil, tá bom? Vamos lá! Nós desenvolvemos uma linha especial para caça e abate, para que você possa fazer a sua espera com tranquilidade, você possa ter eficiência de destruição, você possa ter uma eficiência na sua caça de 10 a 25 metros com agrupamento de 1 polegada ou menos, tá bom? Nós não lançamos nenhum chumbo no mercado se não der pelo menos um agrupamento a 25 metros de 1 polegada, tá? Nós temos o 4,5, todos os dois modelos servem em magazines, tá? Então se você tem uma arma com magazine em 4,5, todos os nossos dois modelos servem, tá? Não tem problema algum. Temos o 5,5, nós temos o de 28 grains, que servem em todos os magazines, inclusive dos AT4410 ou das BT65, que são magazines bem estreitinhos de 1 centímetro, então serve com folga, tá? E tem bastante peso esse chumbo, tem uma grande perfuração. Nós temos aqui o 635 de 42 grains, que serve em qualquer magazine. Eu testei em vários e também clientes já testaram e serve tranquilamente. É um chumbo bem pesado para magazine e tem um agrupamento excelente. Nós temos aqui o 762, tá? De 71 grains. O 762 eu não tenho arma para testar com magazine, mas tem alguns clientes que dizem que está servindo tranquilamente. Por quê? Porque ele tem 11,30 milímetros, tá? Então ele tem 71 grains, é para servir com sossego no magazine. Se não servir no seu magazine, eu peço desculpa porque eu não testei, eu não tenho arma para testar. E temos também o 9 milímetros de 100 grains, de dois anéis para deformação, que tem 11,32 milímetros. Então se você tem um magazine com 11,32 milímetros, é para servir com tranquilidade. Se não servir, também peço desculpas porque eu também não tenho armas com magazine para testar. Gostaria de agradecer a todos os clientes que adquirem o chumbo Estrela de Prata, porque é com vocês que a gente tem o nosso feedback, é com vocês que dá o retorno para a gente, dizendo se o chumbo está bom, se o chumbo está dentro do esperado, se o chumbo serve no magazine. Então toda vez que você adquirir um chumbo Estrela de Prata, faça o feedback para a gente, ou no site, ou por WhatsApp. Fala se ficou bom na sua arma, qual é a sua arma que você está usando, qual é o aproveitamento que você está tendo com esse chumbo, se você está tendo algum problema também com esse chumbo. Isso para a gente é muito importante, para que a gente possa melhorar a qualidade dos produtos para vocês, tá? Isso é importantíssimo. Eu falo uma coisa sempre passando. Eu admiro e sou muito grato a todos vocês que sempre estão contribuindo com a gente, tá bom? Por quê? Porque a gente está concorrendo com empresas muito grandes e a gente praticamente faz na raça esses chumbos. A gente faz com as ideias mais malucas que eu tenho aqui, né? Então a gente vai fazendo de acordo com o que vocês vão passando feedback. Vocês vão falando assim, ó, esse chumbo não ficou bom, esse chumbo ficou excelente, esse chumbo deu uma penetração legal, esse chumbo deu um agrupamento bacana. Esse feedback é muito importante para a gente, que a gente sempre vai conseguir melhorar ou lançar outros produtos cada vez melhores e de acordo com o que vocês vão pedindo. Essa linha cabeça dupla para magazines a gente fez especialmente para vocês que têm magazine, a pedido de vocês. Então a gente trabalhou em cima disso para atender toda a linha, desde o 4,5, 5,5, 6,35, 7,62 e 9 milímetros. Então continuo com o feedback, eu agradeço demais a vocês, sou muito feliz quando vocês compram o chumbo com a gente, porque graças a vocês a gente consegue produzir produtos com qualidade. Então é graças à boa vontade, à confiança de vocês que têm na gente. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho